A ordem é ide e pregai, o evangelho anunciai, aos povos proclamai, Jesus breve voltará, venha arrebatar seu povo, quem não nasce de novo, com ele não subirá. A palavra de Deus é viva, a hora é decisiva, a ordem é imperativa, não tente voltar atrás, já é a última hora, fazemos missões agora ou então nunca mais. Faça uso do talento antes do arrebatamento, ajude a dar sustento ao teu irmão missionário, ele é mais um semeador, na seara do Senhor é digno do seu salário. Multidões vivendo e multidões perecendo, o que estamos fazendo? As almas estão em fogo, vamos fazer missões, anunciando a salvação e livrando almas do fogo. Uma pobre alma ferida, gemendo quase sem vida, só existe uma saída, Jesus Cristo salvador. Vamos buscar as perdidas, pôr azeite nas feridas e conduzi-las com amor. Jesus é o melhor amigo, ele vai junto contigo, livrar almas do perigo. São ovelhas desgarradas, vão chorando amargamente, junto com as imprudentes, se não forem resgatadas. O crente que faz missão, intercede em oração, é grande a recompensa. Em resposta à tercessão, Deus salva uma nação e abre a porta da dispensa. Lembra a igreja primitiva, tome logo a iniciativa. Seja um Paulo da ativa, não Elias na caverna. Depressa ajuda a missão, anunciando a salvação e livrando almas da perdição. Aleluia!